Música E é direto aqui da Vivens Clínica Estética que hoje a gente traz novidades Quem nunca se incomodou? Gente, assim, ó, eu vou dizer pra vocês, quando eu gravo, eu me vejo toda semana, é tão difícil, não é, Mônica? A gente se vê, e eu enxergo essa minha papadinha aqui A gente fica se analisando, né? Toda semana a gente acha E ela me incomoda demais E hoje a Mônica disse que tem uma solução não só pra essa papadinha, mas pra muitas outras coisas Mas eu já me agendei pra papadinha Breve vamos ver sem a papadinha Vamos Sem nenhuma intervenção cirúrgica Não, é, agora é a nova novidade do mercado Ela veio pra conciliar essa parte de flacidez com gordura localizada Então, regiões que eram difíceis de tratar A Crio Frequência veio pra acabar com o nosso... É a Crio Frequência, então, né? E pra que que serve a Crio Frequência? A Crio Frequência, ela é o quê? Ela tem o congelamento da Crio Uma ponteira congelada Mais o calor e a intensidade da radiofrequência Tá Aliados a laser e LED Então faz todo o remodelamento de colágeno, acalma a pele E também a ultrassom cafetacional Então, antes a gente tinha tudo isso em aparelhos separados Então a gente tratava a gordura com o ultrassom Quinze dias depois fazia a radiofrequência e com LEDs Agora não, agora a gente faz tudo em uma sessão E pelo que a Mônica me contou aqui nos bastidores É maravilhoso Tanto que a gente fica até entusiasmada pra fazer, não é, Mônica? Sim, a Crio Frequência é maravilhosa E eu posso fazer ela em que partes do corpo? Primeiro, a papadinha que a gente já falou É, a papada é uma coisa bem complicada de a gente tratar Porque até a Crio, a Crio Lipólise, tem uma ponteira pra papada Mas como é uma região que tem uma flacidez bem acentuada Então é difícil tu remover a gordura sem tratar a pele A Crio Frequência faz isso Então a gente pode tratar braço, coxas, abdômen, celulite Ele também trata celulite Ah, então trata aquele tchauzinho Trata, onde a gente tem gordura com flacidez A gente pode tratar sem problema nenhum E o melhor, gente, é que a Mônica me disse que na primeira sessão a gente já percebe Sim, ele tem efeito imediato E no momento que reduz, você vê que eu tô só concentrada na papada Mas no momento que reduz até já dá uma modelada Com certeza, ele deixa a pele firme Porque o choque térmico de calor e frio faz com que quebre a célula da gordura E faça o remodelamento instantâneo do colágeno Então por isso que a pele já dá uma firmada imediata Então braço, coxa, papada É, pra envelhecimento facial total Pra quem não tem nada de... Abdômen também Também, de preenchimento também a gente consegue fazer Essas pequenas rugas É maravilhoso É isso aí, gente Crio Frequência Quem é que vai perder? Eu já fiz a minha agenda, já tô com o meu horário garantido Porque são horários limitados É, a gente tem uma agenda uma vez por mês E então a gente... Tem que ligar e reservar já É, a gente deixa o agendado pra pessoa Vir naquele tal dia, tal horário Vem e faz, é super tranquilo Então, ó, tem que correr Ligar, voar Ligar aqui pra Clínica Estética Vivência Agendar o seu horário Garantir o seu horário E, ó Adeus, flacidez Gordura localizada E a papadinha A papada Semana que vem tem mais